Preciso revelá-lo ao mundo Todos desprezarão e liberarão-se Você será o sacrifício vivo desse conhecimento profano Enfocando a morte na vida Falamos pelos mortos E os mortos não têm misericórdia Morte baixa Salve a força dos nossos ancestrais Salve o diabo e nada mais Aqui quem vos fala é Marcius Malek Vamos dar continuidade Batendo aquele papo Respondendo algumas perguntas relacionadas ao culto da Kimbanda Mas primeiramente eu quero agradecer a todos os inscritos aqui do canal Porque agora temos a aba Comunidade Onde vou estar sempre trazendo uma enquete Postando algo relacionado ao culto da Kimbanda Para a gente poder ter uma aproximação Interagir Sempre que possível Porque a gente também tem muitas obrigações Muitas coisas para cuidar aqui no templo Então fica meio complicado lidar com tudo isso Mas vamos lá Me perguntaram sobre a iluminação E para eu falar um pouquinho sobre a minha história Sobre o caminho Como eu cheguei até aqui E como que se faz para alcançar a iluminação A gente tem uma situação E a evolução E tudo mais Antes de tudo É preciso entender Quem é você É preciso Antes de qualquer coisa Se encontrar É preciso entender qual é o seu caminho Qual o seu verdadeiro caminho Qual o seu verdadeiro caminho Porque dentro da Trajetória Aqui terrena Temos muitos caminhos Passamos por muitos caminhos Até despertar Até realmente ter um despertar Entender Entender qual é o seu caminho Alguns É para um caminho Outros Vai se encontrar em outro caminho Mas é preciso entender tudo isso É preciso se encontrar no caminho É preciso ter um despertar E aí as pessoas vão entender Nessa Vou tentar simplificar Contar um pouquinho Algumas partes Como me encontrei Como foi minha trajetória Como Como foi essa questão E nessa Nessa pequena história As pessoas vão entender também Que Quando eu digo Salve o diabo E nada mais Não é Apenas um mordão Porque as pessoas Acham que é um mordão Ou acham que Márcio Malley Que é um personagem Não Eu vivo Que empanta Eu respiro Que empanta Mas tudo começou muito cedo Com sete ou oito anos de idade Nascido Nascido dentro de um berço cristão Família católica Família católica Morava com meus avós Dormia Dormia Eu não tinha uma cama minha Dormia com a minha tia Mas Ela sempre saia Quase noitada Afora E Essas noites Eu Dormia sozinho E quando eu dormia sozinho Seres vinham me visitar Ou melhor dizendo O diabo Vinha me visitar Aí está Uma outra Questão Que muitos Traz algo De nascência Alguns São escolhidos Uns Para uma determinada Para um determinado caminho Outros Para outros caminhos Mas eu não tinha Esse entendimento Pequeno Dentro de Um berço cristão E a gente tem medo Se os adultos Têm medo Do desconhecido Imagina uma criança Então tinha medo Tinha medo Lembro que uma certa vez Quando minha mãe veio Me visitar E pegou eu e meu irmão Para poder passear E ir na casa de amigos A gente foi Numa casa De uns amigos dela E eu acho que Essa mulher Era até Clarividente E tal E ela disse que Que estava vendo o diabo Que lá estava o diabo No momento Ninguém entendeu nada Ela começou a gritar Gritar Dizendo que estava Que o diabo Tinha entrado lá E o tempo passou Se passou Se passou Se passou Se passou Se passou Eu cresci Tive problemas de saúde Doze, treze anos Fui levado Fui levado Nos terreiros Fui curado Depois Dentro do Do caminho Quando a gente vai crescendo Crescendo A gente é adolescente E as coisas espirituais Não tem muito A gente não pensa muito Nessas coisas Só lembro que Meu irmão Mais velho Veio a falecer Na prisão Minha mãe Foi para a igreja Eu tentei Tentei também Com minha mãe Segui o caminho Perto da igreja Evangélica Nossa Mas Não me encontrei E a rua Me atraia Sempre me atraiu Muito E na rua Muitas situações Aconteceram Me deparei Com a morte Algumas vezes E alguma dessas vezes Tive Um tiro Do lado Da cabeça No chão Deitado No chão E foi disparado Um tiro Do lado Da minha cabeça Uma outra vez Vários tiros Meio metro Mais ou menos Nem um tiro Pegou Uma outra vez Na linha do trem Fui colocado Um revólver Na minha boca Mas não disparou Apanhei Apanhei E fui mandado Embora Ali já era O diabo Me mostrando Me direcionando Me mostrando Que estava Comigo Alguns Chegaram Falar Que Que o diabo Que me acompanhava Era Era muito forte Teve notícias Até que Que eu teria Partido Dessa Para melhor Que eu teria Que eu teria Sido encontrado Dentro de um Container De uma lixeira Furada de barra E algumas pessoas Me perguntaram Mas você está vivo Eu disse Estou aqui Mesmo assim Eu lutava E relutava A fugir Do meu verdadeiro caminho Tentando me enquadrar Dentro de um padrão De uma moralidade Que a sociedade Impõe Na verdade Mas não me enquadrei E a partir do momento Que o diabo Através do meu corpo Vem em terra Comecei a ter Um despertar E um entendimento Do meu verdadeiro caminho Algo que Já estava traçado E que Que a gente não tem Esse entendimento E agora Dentro do caminho Começa-se A trajetória Em busca Da iluminação E dentro Dessa trajetória O fator importante É o conhecimento É buscar o conhecimento É estudar É entender que Não somos o dono da verdade E que a única verdade É que viemos E que um dia Retornaremos Mas a busca Pelo conhecimento É algo Libertador É onde As correntes Os Grilhões Grilhões São quebrados E o conhecimento É a chave Vivemos Numa Uma época Que Quer passar De uma peneira Porque a iluminação Não é para todos Mas aí Também surgem Outras perguntas Como já me perguntaram Quem sou eu Para falar essas coisas Sou apenas Um porta-voz Um zelador Um porta-voz Do enviado Aquele que é o enviado Sou só um porta-voz Aonde procuro Com coerência Com pé no chão Sem fantasia Representar Algo Um culto Aos ancestrais Algo que já está aí Muito antes Deu nascer Já está estabelecido Muito antes Deu nascer Somente isso Me dispondo Do ego A cada dia Me conhecendo Melhor E entendendo Entendendo Todo um propósito Porque muitas pessoas Podem discordar Mas Cada um Que está aqui Em terra Cada ser humano Tem um propósito Por isso Por isso que eu digo Que a pessoa tem que Primeiro Se encontrar Entender O seu caminho Por isso Eu não julgo Não contendo O tempo Que Que demorei Para me encontrar Por onde passei Algumas pessoas Algumas pessoas Dizem O que eu tenho Para falar Sobre 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 A Os evangélicos E tal Não tenho Nada para falar Eu entendo Como parte Do meu caminho Foi preciso Para eu me encontrar No meu verdadeiro caminho Entender Quem é o diabo Na minha vida Porque quando Eu nasci Ele já estava lá Em muitas situações Ele estava lá Sempre esteve lá E o aprendizado Continua O caminho Continua O propósito A ser cumprido Continua Espero ter Esclarecido Um pouquinho Sobre essa questão Um forte Leal abraço A todos E salve A força Dos nossos ancestrais Sempre Laru Eixo 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 Mojubá Eixo Kubá Kubá Eixo está aqui Eixo está lá Eixo está em todo lugar A Então, vamos lá.